Blocks Fruits, mas minha build dá upgrade? Eu vou ir passando de boys em boys e cada vez que eu for derrotando eles, minha build vai dando upgrade. Mas tem um porém. Eu vou com metade da vida e metade da estamina? E se em algum momento eu perder pra algum boss, eu vou ter que dar uma Game Pass pra alguém aleatório? Já comenta aí se você acha que eu vou perder pra algum boss ou se eu vou passar sem perder? E já pega algo pra comer, bebe uma água e assiste até o final pra não perder nenhum detalhe? Bom, eu sou FBR e nós batemos 617 mil inscritos. Um abração a todos que ajudam a gente nas metas. E se você não segue o canal do Instagram, dá uma passada lá que é muito bom, galera. No Instagram do canal todos os dias eu posto o fanart que vocês me mandam. E no meu Instagram pessoal tem os comentários da minha foto lá, tem a minha foto lá. Se você quiser ver, se você quiser seguir. Estão quase batendo 20 mil seguidores. Se puder seguir lá, eu vou agradecer. Toda vez eu faço isso, né? No último vídeo, quem acertasse a pergunta ganhava uma fruta permanente? Se você não viu, dá uma passada lá que tá bem legal. Eu achei bem divertido aquele vídeo. E se você quiser ter 7 anos de sorte, já deixa o like e se inscreve no canal que eu vou estar te desejando. Muita sorte. Agora bora lá dar um upgradezinho na build. Então beleza, né galera? Como vai funcionar aqui, né? Nós temos aqui um total de 38 espadas. E é, nós temos todas as espadas do jogo. E em frutas nós temos 39 aqui. Mas nós não temos todas as frutas do jogo física, né? Então tem mais frutas. Eu acho que tem 40 ou 41 frutas aí, né? Que eu não tenho aqui Tsunet Rex. As duas únicas que eu não tenho, eu acho. Mas a gente vai seguir a linha aqui das espadas. E a fruta a gente segue por aqui. Porque aqui eu tenho todas, né? Então a gente vai lá. Primeira aqui. Pra gente derrotar o primeiro boss. A gente já vem aqui logo na jungle, né? O primeiro boss aqui é o Rei Gorila, né? Só que... Ai, tá spawnado aqui. Beleza, tá. A gente vai ver os status aqui também, né? Porque eu vou tirar um pouco dos status de melee e de defesa, hein galera? Porque pra deixar um pouco mais difícil lá no final. Então a gente vem aqui, ó. Dá um refound aqui. Beleza, dá um refound. Ó, vamos botar o máximo aqui em blocos fruta e sword. Beleza, blocos fruta e sword. Agora a gente divide isso aqui em dois, ó. Bota mil, 1250 em melee e defesa. Aí agora bota... Eu quero mais defesa ou mais melee? Eu acho que eu quero mais defesa agora, né? Vou botar o resto aqui em defesa. 1.300 aqui, né? Pronto. Estou com 6.000 de vida e 6.300... 6.500 de vida e 6.300 de energia. E o ponto máximo aqui nas nossas espadas e nas nossas frutas. Então vamos lá. Primeiramente vamos pegar aquilo equipada. E a próxima é a katana equipada também. Então vamos lá. A katana vai ficar aqui no 3. E pronto. Tá certo aqui, né? Ó, vamos lá. A gente pode usar os dois, né? Então a gente vem aqui, ó. Katana, eu acho que já derrota o Rei Gorila já. Minha katana tá level 600 e tá com... Nem usei a Rocket, caramba, véi. Não usei nem a Rocket. Vou usar pra derrotar um cara aqui, ó. Toma. Pronto. Aí, ó. Usei a Rocket. Só pra falar que eu usei a Rocket, né? Já vamos já pra próxima aqui, né? Vamos pra próxima. Só dar um TPzinho aqui. Antes, né, galera? Pra gente não ter que ir andando. Pirate Village. Aí agora a gente troca aqui e sobe. Poxa, porque que tava vermelho aqui as coisas? Ah, tá. Pensei que eu tinha perdido minhas frutas. Desequipa a Spin. Ali um peixe! Ah, não consegui pegar de novo. Eu tô cansado disso. Eu só queria tirar umas férias sem precisar trabalhar. Só que se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro pras férias. E aí, FBR? Qual o problema? Oxi! Quem é você? Eu sou o Rich FBR. Ou seja, eu sou você, só que rico. É... Tá bom então, né? Você me parece triste. É, eu tô triste mesmo. Eu tô aqui pescando a noite toda e não peguei nada. Eu preciso de umas férias, relaxar, me divertir, sabe? Então, que bom que eu estava passando por aqui. Eu tenho a solução pros seus problemas. Sério? Como? Me conta aí, seu segredo. Isso é muito simples. As férias dos seus sonhos começam com a medal.tv. Você já pensou em passar suas férias bem de boa, com bastante dinheiro no bolso, só por mostrar que você é o melhor nos jogos? Sim, eu quero. Como que eu faço isso? A Batalha Medal.tv Brasil está aqui pra tornar esse sonho realidade. São 50 mil reais em prêmios. Então, treine suas habilidades e prepare-se para a emoção da sua vida. Se você ainda não conhece, a medal.tv é o seu melhor companheiro na hora de jogar. Com ele, você grava qualquer jogo, personaliza as configurações por jogo, teclas de atalho, resoluções, áudio do jogo e até mesmo divide as faixas de jogo e áudio. A edição é muito fácil. Com camadas em filtros, memes, efeitos e texto. Você precisa que seu clipe fique em formato TikTok ou Instagram? Sem problemas. A medal.tv faz isso pra você. Nossa, que incrível. É, é verdade. E chegando forte no Brasil, a medal.tv, além de ser a melhor ferramenta pra gravar e editar suas gameplays, está promovendo um concurso épico com premiações de 50 mil reais. Isso mesmo que você ouviu. É 50 mil reais. Imagina passar as férias com grana no bolso depois de mostrar que você faz a melhor jogada. Muito top, né? A batalha medal.tv.br vai premiar isso através de uma competição entre 4 influenciadores e suas comunidades que irá premiar os melhores clipes da galera. Então, se eu fosse você, eu já corria pra participar, hein? Nossa, muito obrigado. Eu já vou ir no correndo aqui. Muito obrigado pela dica. Tchau aí, eu e o HitFBR. A gente se vê por aí. Eu já vou logo lá participar. E a spin é a fruta daquele cara lá do bando do Flamingo. E a espada é a do Alcatana. E agora a gente vai com a fruta aqui, né? Que a gente foi com a nossa espada de primeira. Agora vamos derrotar o bug aqui com a fruta. E toma, já usei já. Ela tomou rework, né? Vamos ver aqui, ó. Toma. Ó o rework dela já. Toma. Beleza. Rapidinho. Bem fácil. Esses são bosses fracos, né? Vou usar aqui também um acessório de velocidade pra ajudar a gente, né? Não vou usar acessório de fruta, não. Tá. Próxima. A gente vai dar um TPzinho rápido aqui. Equipa. E o próximo boss aqui, depois do bug, é o Yeti, né? Galera, então do Yeti a gente vai na Snow. Dá um TPzinho aqui. Snow. Vem aqui. Ele é o terceiro. Então, terceiro é um, dois, três. Equipa Chop aqui. E espadas a gente vai usar aqui a terceira, que é a Cutlass, né? Que é a... Tipo a Saber, só que do C1, né? Saber do C1. Vamos lá. Cadê ele aqui? Um ataque. Vai derrotar? Ó, não derrotou não, hein? Tirou metade da vida. Então a gente usa um desse aqui, ó. Toma esse socão. Beleza. Foi. Já era já, né? Já era já. Já era já. Já era já. Você também. Já era você também. Próximo. A gente já vem trocando rápido aqui pra não perder tempo já. O próximo aqui é o Vici Admiral, né? De Marine Fortress. Aí a gente já troca mais uma vez pra Spring, né? E a espada a gente bota o Twin Hooks. Ó, só o Zupgrade aqui das Builds, hein? Só o Zupgrade da Builds. Já vem pra cá já. Já foi. Nossa senhora. Mas, caramba, o combinho. O Z da Twin Hooks e o Z da Spring já derrotou ele. Não tem isso não. Não tem isso. Aqui é apelação, galera. Aqui é apelação. Aqui tá dando upgrade na nossa Build. Agora a gente volta pra Jungle que o próximo boss aqui é o Shanks. Cadê eu? O Shanks tá aqui? Tá aqui, Shanks. A gente upa a Triple Katana aqui. Upa não, né? Equipa. E a fruta a gente vem aqui pra, 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 a bomba. Ah, galera. Esse daqui não vai ter jeito, né? Esse aqui não tem jeito, né? Esse daqui, gente, ó. Explodiu aqui, ó. A cabeça. Aí esse aqui já tá com esse ataque. Nossa, essa espada tá muito bonita, né, galera? Vamos ver o X aqui, ó. Não derrotou. Rapaz, não derrotou. E ela tá no 600, hein? Ah, eu quero usar esse aqui nele. Ó, ele tá achando que ele vai me derrotar. Ah. Oxe, não derrotou ele. Eu tô sem ponto em fruta? Não. Por que que não derrotou ele? Ah, agora foi. Oxe, achei que ia derrotar ele. Demorou. Eu dei um self e destruct ali e não deu dano nele. Ah, não entendi nada. E vamos lá. Aqui os próximos já estão juntos aqui, né? Que é o Warden e o Chief Warden. Então a gente já vem trocar a nossa fruta aqui. Que foi a bomba e agora a smoke. E itens a gente troca e bota a espada do Arlong, né? Espadinha do Arlong. Já toma esse daqui, ó. Vou derrotar um com a espada e o outro com a fruta. Já vem aqui, ó. Já era. Eu não vou usar a click em você não, hein? Não vou usar a click em você não, hein? Já era. Aqui já foi. Aí aqui, ó. Toma. Aí já toma esse. Já toma esse aqui, ó. Já era. Aqui, ó. Toma, socão. Já foi, já. Os dois foram. Ah, era. Derrotados. Fracos. Easy. Peasy. Tá, não tá spawnado aqui o do Flamingo. Então a gente vem aqui e vai spawnar ele. Porque o do Flamingo é o próximo. Spawn bosses. Vem, do Flamingo. Você será o próximo. Você não será perdoado pelo nosso upgrade aí, né? Não vai ser perdoado. Tá aí, beleza. Tá. Do Flamingo tá aqui. Shop. A gente vem. Próxima fruta aqui é a Spike. E o nosso próximo item aqui é o Iron Mace. Que é a massa da álvida lá, né? Essa daqui usava muito pra bugar, né, galera? Vocês lembram? Agora você... Toma. É, ela tá bem diferente, né? Ah, mas dá um daninho nele, né? Ela tá em 600 também. Oh, quase que eu usei o estilo de luta. Eu gosto dessa daqui. Que essa daqui, galera, eu falo que ela é a Dogi... Dogi Humilde, ó. Né? É, é. Ela que é a... Era a Dogi Humilde, né? Sumiu? Ah, não. É. É a Dogi Humilde mesmo, ó. Toma. Ih, o Kafa. Eu já vi o Kafa fazendo como com ela, hein? Ó, toma. Dogi Humilde. Beleza. Tá, né? Foi. Derrotamos. Próximo boss agora é... Aqui no Vulcão. Aí, já cheguei tomando dano. Muito dano. Tá. Vamos aqui. Shop. E a próxima é a Flame. Nossa, Ace vs a Kainu, hein? Ace vs a Kainu aqui. E a espadinha do Arden, né? Acabamos de derrotar ele. Agora a gente vem aqui usar essa espada aqui, né? Acabamos de pegar ela. Rapaz, você já vai tomar já. Já vai tomar já. Já vai tomar já. Aí, da Flame aqui, rapaz. Aí você já toma tudo já. Eu vou ter a vingança do Ace aqui em você, ó. Toma aí o sol. Aí, ó. Ah, era. Já foi já. Easy. Fácil. Demais, a Kainu. Se é fraco, a Kainu. Vou pegar até esse baú aqui, ó. Vou pegar o baú dele pra mim. Era. Tesouro da Kainu é nossa agora. Agora a gente tem que ir pra Underwater aqui pra gente pegar o Tridente, que é o próprio Tridente dele. A gente vai derrotar ele com o próprio Tridente. E no Shopping nós iremos usar a Falcon. Equipa aqui. Esse boss aqui já é mais difícil. Eu vou derrotar primeiro ele com a Falcon, depois com o Tridente dele mesmo, né? Então vem aqui, ó. Já equipa. Aí a gente já toma aqui. Esse já... Garra ele. Taca ele no chão já. E toma. O vouzão dele, né? Ó, já virou V2. Aí agora a gente vem, ó. Beleza. Beleza. Calma. Nossa, mas foi... É. Foi easy. Easy, easy. O Tridente dele é mais forte na minha mão, né, galera? Ele sabe. Ele sabe. Deixa eu destransformar aqui pra gente não ficar com essa asa sempre. E o próximo agora é um que vocês falam que eu sempre esqueço, né? Vamos para Upper Sky. Beleza. E ele aí fica pra lá, ó. Vamos pra lá. Vamos pra cá. É pra cá ele? Não, é mais pra cá ainda. Ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Que vocês falam que eu sempre esqueço dele. E realmente eu sempre esqueço dele. Que é o tal do Whisper, né? Sou o quê? Ah, ele já era. Esse aí já era. Tá. Depois da Falcon vem. Ah. Nossa, esse cara já era. Esse cara já era. Rapaz, aqui, ó. Já toma, já. Já toma, já. Aí você congela de novo. Aí você usa esses aqui, ó. Só pra soprar. Ó, tudo em 600 aqui, ó. Você quer mais alguma coisa? Então toma esse aqui, ó. Ainda dropei a bazuca dele. Caramba, véi. Olha só. Aqui foi sorte. Porque geralmente eu não dropo os itens mais. Difícil eu parecer eu dropando alguma coisa. Mas olha, esses dois aqui não tem como, não. Assim, não é um combo muito bom, né? Se eu usar o V aqui. É, até que pode ser, né? Aí eu usei esse aqui. Eu uso o C. Será que dá pra jogar? Isso é o que? Ele em Ice? Um build congelante. Ó, o próximo aqui também na Upper Sky. Seguindo a linha aqui. A gente já vem e bota o Pipe. Então vai ser Enel versus Sabo. E a fruta será Sand. Então vai ser Enel versus Sabo e Crocodile. Eita, quem será que ganha? Nossa, o Sabo é apelão. Mas o Enel também é. Mas aí a gente faz aqui, ó. Assim, ó. Já é, ó. Caixão de areia. Aí já usa esse aqui. Rapaz, esse tá apelão, hein? Ó. Rapaz. Vai. Pegou um tantinho nele ali também. Eu vou tentar finalizar sempre com a fruta que não tá em 600, né? Vamos fechar ele aqui de novo, ó. Toma. Aí já foi. Já era. Beleza. Ó, é bom que a gente tá ganhando... Ganhando de pouco em pouco. Tamo ganhando maestria aí nas frutas. Um dia chega em 600 as duas. Mas vai demorar. As duas não, né? Todas. Um dia elas chegam em 600. Mas vai demorar. Agora, vamos para o último aqui do Sia 1. Que é o... 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 Ciborgue. Cadê? O Frank. Vamos lá. Ó, ele tá ali, ó. Esperando a gente ali, ó. Bem de boa. Já vamos trocar a espada aqui. Que é a Long Sword. Essa tá pelona também, hein? E a fruta é a Dark. Ih, rapaz. Aí já era pra você que eu vou chegar aqui, ó. Toma o Dimensional Slash aí, beleza? Aí eu chego aqui, ó. Assim, ó. Puxei pra cá. Aí eu mando esse daqui. Aí eu mando esse. Ah, não pegou. Aí eu mando esse aqui. Então, ó. Toma. Fica aí já. Já fica aí já. Aí toma o Dimensional de novo. Já foi pra longe. Caramba, eu vou muito longe. Toma esse aí. Ó, esse aqui já tá mais difícil já. Eu acho que se a gente der mole, ele dá um dano bastante, né, gente? Bom que eu tenho um Haki, pelo menos, né? Aí, ó. Segura o V. E taca o V nele. Ó, ele tira bastante vida nossa. A gente vai ter que tomar cuidado a partir de agora. Puxa ele aqui, ó. Eu aperto o 3 aqui. Já uso o Z e o X aqui, ó. Eita! Aqui ele comba. Ó, vou finalizar ele com a fruta mesmo. Pra gente ganhar maestria nela. Aqui a espada já tá no máximo. Vem cá, vem cá. Dá um abraço. Foi. Derrotado. C1 tá limpo. Vamos pro C2 agora. Bom, chegando aqui no C2. Primeiro boss que a gente tem que derrotar é aqui o Diamante, né? Eu tô com a espada dele aqui, mas eu não vou com ela agora. Porque a gente já derrotou aqui o Frank com ela. Então a gente vai... A próxima fruta aqui, depois da Dark, vem a Diamante. Olha só! Tô com a fruta do Diamante, espada do Diamante. Contra o Diamante? Não. Porque a gente vai ter que usar a espada aqui. Agora o Jit. A espada do Smoker. Então vamos lá, né? Já vou aqui me transformar. Na verdade eu tenho que pegar e comprar aqui os Pau de Bosses, né? Senão aí fica complicado. Fica complicado. Aí, beleza. Foi. Tá. Beleza. Ó. Primeiramente aqui, ó. Vai tomar o X aqui. Beleza. Ó. Já não foi tanto dano nele. Eu vou tacar o V aqui, ó. Deixa ele cego. Que ele não fica cego, né? Só player. Toma o Jit. Esse daqui. Dê um TPzinho. Aí você já toma esse aqui de novo. Volta. Vai tomar o C agora aqui de cima, assim, ó. Beleza. Rapaz, dá dano isso aqui, hein? Beleza. E esse aqui? Dá dano também. Dá dano também. Esse aqui não dá dano? Tem que pegar exatamente certo nele? Ou é só um TP? Por via das dúvidas, vamos derrotar com a Diamante mesmo. Não finalizou. Então tomou F. V, na verdade, né? Aí, ó. Ainda dropamos a Long Sword dele. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Tá. Já vamos direto pra lá. Que o próximo fica ali em cima. Que é aí o Bellamy, né? A fruta do Bellamy é a fruta da mola. Mas a nossa aqui agora é a Light. Ai, velho. Tchau, Bellamy. Tchau. Equipo aqui. Item. A gente vai usar a Gravity Game. Nossa, Light e Gravity Game. Deve estar... Pra fazer um combo com isso aqui, hein? E eu derrotei ele sem haki, hein? Derrotei o cara sem haki. Tinha esquecido de ativar meu haki, Demoly. Não tem problema. Olha ele ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Que a gente já vai começar assim, ó. 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 Toma esses três. Toma esse Xão aqui, ó. Aí a gente vem aqui. Nossa, eu errei. Nossa, eu esqueci que o X dela fazia isso. Vou tomar esse C aqui, ó. Beleza. Aperta aqui. Usa o V aqui. Aí. Puxa ele aqui assim. E uso... Negócio pra atacar. Nossa, mas eu tô dropando muito item agora. O que que tá acontecendo? Eu dropei o quê? Três, quatro itens? Beleza. Esse daqui já foi. A gente pode usar até a Light. Porque o próximo daqui, se eu não me engano, é o Smoker, né? Depois daqui... Ah, não. É o Fajita. Depois do Fajita que a gente vai pro Smoker. Olha. Quase que eu tomo um hit ali. E os bichos aqui estão começando a ficar fortes. Eu tenho que tomar cuidado. Próxima fruta que a gente vai usar é a Ruber. Fruta do Luffy contra o Fajita, né? E usando essa espada aqui que eu nem lembro onde é que pega ela. Ah, eu acho que é comprando lá em Skypiea, né? Beleza. Tá. Essa espada aqui... Ela é meio meme, né? Tá, mas... Beleza. Vamos transformar aqui? Beleza. Aqui que você já toma já. Aí aqui você já toma já. Aí aqui eu desvio. Toma os ataques. Toma. Aí, toma. Não lembro o que que o C faz. Espero que nenhum me acerte. Ah, tá. Esse aqui é o bom. Beleza. Joguei ele pra longe. Tá com o Z aqui nele. X. Tá. É o C que é bom, né? Chegava o C. Olha, ele dá um daninho. Vou derrotar ele com a fruta pra ganhar maestria, né? Usar o C aqui, ó. Aí é infinito esse daqui, cara. Que acertou a gente aqui, né? Pronto. Derrotamos. Mais um meteorito aí pra gente. O próximo é o Smoker agora. É agora? Eu acho que a gente não vai precisar... Vai precisar, não. Vai precisar da porta, não. Que a gente vem aqui, ó. Usa esse aqui. Esse aqui. Esse. Nossa, não foi nada pra frente. Achei que ia alguma coisa pra frente, mas não foi nada. Foi meio metro. Que isso? Essa espada pra locomoção não dá, não, hein? Tá, beleza. Chegamos. E a próxima fruta é a Barrier. Beleza. Nossa, eu vou ficar rosa agora. Ah, não tem problema, não. Eu vou ficar assim mesmo, que eu tô suando aqui, ó. Tô no meio do vulcão e faz sentido. Tô no meio do vulcão e tô sentindo calor. Claro, tô suando. Aí, espada. Aí entra o Dragon Trident. Esse aqui é pilão, hein? Dragon Trident. Barreira. A gente já ataca ele pra lá, pra trás, ó. Ativa o haki. Joga a coisa pra lá. Ataca isso aqui, ó. Uh, nem pegou nele. É, pela parede não pegou, então. Toma outra barreira aí. Aí toma esse aí, ó. Beleza. Vamos ser. Beleza. Toma. Toma. Agora eu vou derrotar ele com a barreira. Pra gente farmar a maestria dela, né? Aproveitar também, né? Taca pra lá, ó. E daqui ele toma uma paredada. Olha, a gente topou item também, cara. Que isso que eu tô dropando todos esses itens? Não sei o que tá acontecendo não, hein? Se fosse no início do jogo eu querendo dropar item, não ia dropar. Lá na série Hardcore eu tô vendo dropar esse tanto de item pra gente, hein? Olha, não sei o que tá acontecendo não, hein? Vou falar pra vocês. Galera, eu esqueci aqui. Tem o do Flamingo, né? Tem o do Flamingo. Eu esqueci totalmente do do Flamingo. Então vamos lá. Que a gente vai derrotar o do Flamingo aqui agora com a Yama e com a Ghost, né? Que a Ghost também era a próxima. Que era pra gente derrotar o Smoker. E a gente derrotou ele com a barreira. Sendo que a barreira era pra derrotar o do Flamingo. Esqueci disso, galera. A Yama é boa pra locomoção. A gente vai usar a Yama aqui, ó. Pra locomover. Dá um TPzinho aqui e já era. Aqui no Flamingo eu não acho que vai ser difícil. Por quê? Porque a gente tem um negócio aqui chamado V. O V faz isso aí, ó. Ah, era. Derrotou eles? Nada. Agora ele derrotou. Mas aí pegou em mim também. Aí derrotou eles muito rápido. Que isso? Então toma esse aí, ó. Congela. Vai virar pra fase 2 ele? Pegou neles. Beleza. Aí a gente usa esse aqui, ó. Nossa, ele ataca eles muito rápido. Que isso? Tá. Beleza. Tá. Eu não usei a espada, né? Esqueci. Então já toma aqui, ó. Espada. Já toma esse aí também. Que pega bastante. Ó, ele tá com pano de vida. Ah, tá com pouquinho só. Vamos usar a Ghost. Hum, que bugado. Foi. Só faltava dropar o item também, né? Ó, maestria tá aumentando pelo menos, né? Agora a gente vai ter que usar a Portal. Não vai ter jeito. É... O próximo é a Magma, né? A gente vai ter que usar a Portal pra ir lá. Porque agora vai ser uma disputa que fez criar o... A Punk Hazard, né? Aquela ilha de fogo e neve. Vai ser agora. Ó, a gente tem que ir pra aqui, pro Wintercastle. Porque aqui em cima tem o Aokiji, né? E agora nós teremos que usar, depois da Ghost, a Magma. Então será uma disputa de Akainu versus Aokiji. Gelo versus Magma. E vamos usar a Wando. Ó, ó. Toma, já. Já toma. Já toma. Pegou. Toma aqui. Toma o V aí, ó. Você é de gelo. Você derrete aqui também, né? Por mais que eu goste muito da Ace. Tome. Aí daqui você já toma isso aqui, ó. Poxa, nem deu dano direito. Ó, esqueci de segurar o Z. Tá, vou finalizar ele com... Deixa eu só pegar o X aqui pra eu ver direito. Ah, eu vou finalizar ele com esse X, né? Não, eu vou finalizar com o Z logo. Não vai... Ah, tá. Beleza. A maestria pra gente, ó. Estamos subindo bastante a maestria aqui, hein? Pelo menos um pouquinho de cada uma tá indo. E o próximo é o útil ali do... 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 Tritão, né? Agora a gente vai enfrentar o Ceabista. Tem que tomar cuidado que a gente não tá com tanta vida assim, hein? Lá no Cea 13 a gente vai sofrer. Então vamos pra Escoo aqui. Aí já sobe, sobe. Beleza. Voa pra cá. Essa daqui tem TPzinho? Tem. Aí vem. Shop. A gente vai usar agora. Depois da Magma tem a Quake. Tá, não dá dano em Ceabista, a Quake. Se eu não me engano, né? E a gente usa a Tuxita. Pronto. Tuxita, Quake e bora lá, né? Você aqui, rapaz. Já tomo aqui. Tá, eu... Eu... Dei um ataque que nada a ver aqui. Beleza. Eu podia usar... Eu posso usar o Z e o X do Tuxita, talvez? Mentira que isso pegou em mim? Toma esse... Esse daí. Tá, deixa eu ver se o X vai voltar. Que aí eu vou descobrindo coisas aqui. Talvez eu traga combo, né? No início lá pra eu testar. Aqui, ó. Pega aqui. E usa o X aqui, ó. Ih, eu usei o X do... Do coisa. Nem... Nem nada a ver. Eu usei o X do... Do... Ainda bem que não funcionou. Rapaz, agora... Acabou a brincadeira. Vou brincar sério aqui. Minha Quake tá no máximo. Não tem necessidade de eu ficar esperando você pra alguma coisa. Já era. Já toma esse dano todo aí. Já toma mais esse. Nossa, quase que eu usei o estilo de luta aqui, ó. Já volta pra cá. Vai bater e voltar ali. Já vai tomar esse. Eu tenho que segurar esse Z? Eu tô... Eu acho que eu tô usando errado. Ó. Deixa eu pegar ele aqui. Ó. É, ó. Tem que segurar. Entendi. Tá. Beleza. Beleza. Não sou muito de usar ela, né? Vocês sabem. Vocês sabem. O negócio é Spike Tridente, Ice e PVP. Na verdade, PVP nem tanto, né? PVP nem tanto. A gente vai finalizar ele? Bom, a gente já tem 600 na espada e na fruta. Então, não... Independente do que a gente derrotar ele, vai tá bom. Não vai chamar teu C.A. Beast, não? Não deu tempo, não? Cadê ele? É. Beleza, né? Beleza. Não chamou o C.A. Beast. Acho que ficou com medo. Agora sim, vai ficar dificuldade. Vamos pro C.A. 3 agora, né, galera? Beleza. Chegamos aqui no C.A. 3. E agora que vai começar a dar um dedinho da regra, né, galera? Porque no C.A. 2 e no C.A. 1, eu sabia que eu não perderia. Mas agora, aqui a gente provavelmente pode ser que a gente perca. E se a gente perder, a gente vai ter que ir aí no servidor e dar uma Game Pass pra alguém, né? E é Robux, né? E Robux não é muito fácil de pegar, não. Custa muito caro. Então, vamos dar o máximo aqui pra gente não ser derrotado. E a próxima aqui é Buda. Buda com qual espada? Desce aqui, desce aqui. Spectridente. Ah, não. Esse aqui vai ser fácil. É o Stone também, né, galera? É o Stone também, né? Stone aqui. A gente pega aqui, ó. O C mesmo aqui, ó. Toma, já deu 6 mil de dano nele. Tadinho. Esse daqui dá mais 3 mil. Vamos ver o V aqui nele. É, o V não dá muito dano nele, não, porque é em A. Deu 7 mil. Oxi, tá aqui, aqui. Foi lá, nada a ver. Não é na frente. É, aqui poderia usar o click, né? Mas eu não quero usar o click, não. Tá, 6 mil de dano. Vou destransformar aqui, porque eu quero usar meu tridente. Ó, puxei. Joguei. E transformei. Segurei aqui o X. Beleza. Taco o V aqui. Pronto, aqui é o C. Não tem lugar nada a ver. Ainda peguei madeira aí, ó. Ó, um ataque bom pra pegar madeira aí, ó. O V da Buda. Tá. O F também pega, né? Ó. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui de Buda. Olha, vai ficar paradinho ali, ó. Não vai, vai pra frente, véi. Esse daqui também não funciona. Tá, destransforma. Espera carregar. E vamos. Quero ver na big mão. Qual fruta que a gente vai tá? Toma. Toma, e esse ataque? Aí ele volta aqui. A gente já usa o X aqui. Beleza. Vamos usar o V agora? Ih, cadê ele? Tá aqui atrás? Aí a gente usa o F. E aí eu... Ah, vou derrotar com a Buda também, né? Pra ganhar maestria nela. E foi. Não foi? Ah, mas ele vai aparecer aqui, ó. A gente pega no F. Aparece. Toma. Cara, que isso? Não lembrava que era tão demorado assim pra derrotar ele, não? É. Ó, mais um item, cara. O que que tá acontecendo que eu tô dropando tanto esses itens? Rapaz, será que ficou mais fácil hoje? É o meu dia de sorte, eu não tô sabendo. Não sei não, hein? Não sei não, hein? Tá, vamos lá. Portal aqui. Cadê? Portal. É bom que a gente tá perto aqui já, ó. Portal, beleza. E a gente... Agora, depois daqui, a gente vai pra onde? A gente vai pra Hydra, né? Então vamos pra Hydra Town. Aí, itens. A gente bota aqui a Shisui, ó. A próxima é Shark Anchor, né? E vamos usar a fruta dela mesmo contra ela. Ó, vamos usar a Love contra a boa Hancock. Então a gente já vem aqui, ó. Já vai tomar o X aí, já. Já toma o Z. Beleza. O C aqui, ó. Chega perto aí, ó. Que você toma. Beleza. Não vem não, hein? Não vem não, que você tá muito afirmando também. Agora sim, meu best ofrenda. Vem aqui. Me ajude. Beleza, que eu vou te ajudando aqui com a espada. Quem tá com pouca vida? Ah, ela. Não é ele, não. Beleza. Beleza. Ó, ele atacando de lá e eu daqui, hein? Ele de lá e eu daqui. Ah, ele acabou. Ele volta. Ele volta. E você toma. Tá. Beleza. Ó, ele é bom que tá com ponto de espada também. A gente já usa aqui. Foi. Aqui já foi, já. Ó, não droppou item. Mas droppou uma maestria. Foi de 569 pra 570. Tá ótimo. Beleza. Próxima agora que a gente tem que derrotar... O que é essa pessoa aqui? Eu acho que é o Mr. Cook. Se eu não me engano. Tá com a calça do Free Fire. Eu acho que é ele mesmo. A próxima aqui que a gente tem que ir é ali na... Pra onde que é? Pra onde que é? Aqui, ó. Total mention. A gente tem que trocar nossa espada. E ir pra usar Spider. A gente tem que derrotar aqui esse cara. Que esse aqui, galera. Eu tenho medo de a gente perder. Porque ele fica puxando a gente. Já toma esses aí. Já toma esse aqui também. Ó, e... Ele tem muita vida. Beleza. Deu pra dar um daninho. Taca tudo nele. Joga ele pra longe. Beleza. Calma. Calma. Sai. Beleza. 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 Tá. Ai, esqueci de segurar o ataque. Hum, me deu dano pra caramba. Não, não deu dano pra caramba, não. Oxe. Não tá me dando dano não, rapaz. Você é fraco, é? Uh, foi só eu falar, velho. Sai pra lá. Vem, chega aqui perto pra você ver. Eu tenho um adougue na minha mão, rapaz. Oxe, não deu dano. Ó, tá na metade. Dá pra gente derrotar ele. Hum, eu deveria ter segurado o ataque. Vamos usar o V aqui. Oxe, minha vida. Calma. Calma, calma. Tomar cuidado. Tá. Calma. Beleza. Ó, tamo combando. Tamo combando. Ó, ó. Tô com dois mil de vida. Calma. C aqui. Uso o C bastante nele. Uso o V aqui agora. Beleza. Eu tinha que segurar o V. Eu esqueci, né? Tá. Carrego o X. No X a gente já vem usando o Z também. Uso o Z da Shark Anchor. Joga ele pra longe. Beleza. Tá, tá difícil o negócio aqui. Não, 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 não. Hum, não pegou nele. Ai, ai. Cara, tá perigoso isso aqui. Tá, beleza. Hum, 200 de vida. Sai, 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 sai. Carrega esse. Já vem tacando junto com esse aqui. Finaliza, finaliza, finaliza logo. Não finalizou, cara. Agora vai. Olha, mais um item dropado. Que isso, Twin Hooks agora. Mano, tá dropado tudo. Não sei o que tá acontecendo nesse jogo. Eu vou esperar o Poké recuperar a vida aqui, galera. Eu não sou bobo, não. Beleza. Vamos lá, né? Tá recuperado aqui. Próxima fruta que nós teremos que usar é a Sound. E nós usaremos ela com a Sad. Sound Sad contra o Pirata Bonito. E aqui a gente tem um perigo eminente. A gente tem um perigo muito eminente aqui. Porque falta só ele, o Longman e a Big Mom pra gente terminar. E por acaso, assim, se a gente perder aqui, a gente tem que mandar Game Pass pra alguém. Sendo que falta três bosses só. Assim, bem, bem injusto. Injusto, injusto. Então toma esse V aqui, rapaz. Toma esse V aí desse ataque aí. Nossa senhora. Toma esse aqui também. Esse. Esse. Ó, não pegou nele, ó. Não pegou nele. Então voa aqui, ó. Espera o tempo Meryl aqui. Toma o X. Esse, 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 esse. Calma. O C. Que isso? Agora que eu vi minha vida. Olha! Sai, sai, sai! Isso que ele tá na fase 1 dele ainda. Não, não, não. Ele é muito apelão, velho. Caramba, mano. Ó, não tem como. Minha vida recupera se eu voar rápido. Recupera rápido. Minha vida se eu voar. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Ele busca muito longe, cara. Eu fui olhar pro lado pra ver se... Eu fui olhar pra cá pra ver se minha vida recuperava. É, galera. Perdemos. No pirata bonito. Faltou apenas um... Três bosses, na verdade, pra gente finalizar e fazer o upgrade. Vamos ver aqui. Na Big Mom seria... Qual fruta? Esse daqui. Pirata bonito. Longma. Big Mom seria portal. E nos itens aqui... É... Pirata bonito. Longma Rengoku na Big Mom. Seria portal e Rengoku. É, ia ser difícil derrotar ela também, né? Mas beleza. Vamos entrar em um cerdo aqui. Vamos ver. Flórida. E vamos mandar uma Game Pass pra alguém aí, ó. E eu acho que eu tenho uma Game Pass aqui no meu inventário, galera. E eu vou mandar essa Game Pass que tá aqui no meu inventário. E eu não lembro qual que é. Se for uma Yoru, vai Yoru, galera. Vamos ver aqui. Vou ter que usar a portal aqui pra dar um TPzinho pra lá. Não, alguém vai acabar vindo me derrotar aqui já. Então vem aqui, ó. Tanto Manson. Dá o TP. Beleza. Eu vou sentar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Qual que é a Game Pass que eu tenho aqui. Ó, é 2x Money. Alguém sentar aqui. Eu vou mandar o 2x Money aqui, ó. 2x Money. Tá na mão. 2x Money. O que você manda aí pelo 2x Money? Love, Fênix. Vou botar... Love, Fênix, Quake e Ruber. Eu vou colocar uma aqui, galera, pra dar o dinheiro, né? Vou colocar... Uma... Ele tirou. E aí? Tá uma Bomb? Por quê? Ah, vou cancelar aqui e vou sentar aqui, ó. Quem vem? Sentar aqui esse aqui, ó. Vamos ver. Opo, esse aqui, ó. E uma... Love. Já tem um Love. Buda ele não tem, mas não vou botar Buda, não. Vou botar a Quake. Ele já tem. É... Spring... Spider. Pronto, tá aí, ó. Se quiser, Spider e 2x Money. Vamos ver o que ele... Ele tá falando alguma coisa aqui. Tengo medo. Lo acepto. Ah, tá. Eu que não aceitei. Beleza. Aí, ó. Aceitou a troca aí. Ganhou uma Shadow. Ele ganhou o Game Pass. Tá tudo bom. GG. E... Tá bom. Junto aí. É o Matias. É o Matias. Salve pro É o Matias aí em espanhol. É... Sei... É... Não sei falar salve em espanhol, galera. Ai, ai. E a palavra de hoje é upgrade. Comenta pra eu saber que você assistiu até o final. E olha essa fanart muito linda que eu postei lá no Instagram. Se você quiser mandar pra aparecer aqui no vídeo, é só mandar ela na sala fanart do Discord ou me marcar no Instagram, underline, ou FBR, underline. E se você quiser me seguir no meu Instagram pessoal, é o FBRizada. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui. E... 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 E...